Unimed. Saúde para MEI. Guia completo 2023 do Planos, Valores, Rede Credenciada e Carências. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. O Plano de Saúde para MEI Unimed é a escolha certa se você está procurando um convênio que atende perfeita e exclusivamente os microempreendedores individuais. Essa modalidade de plano de saúde pode ser contratada por profissionais regularizados como MEI a partir de 02 vidas. Ao todo, são seis categorias para o consumidor escolher aquela que melhor atende às suas necessidades. Aproveite nosso desconto de até 30% em sua primeira mensalidade no plano de saúde para MEI Unimed. Buscando um plano de saúde individual? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. Conheça as categorias do Plano de Saúde para MEI Unimed. A Central Nacional Unimed é reconhecida na área da saúde suplementar e conta com as suas cooperativas por todo o Brasil. Dito isso, o Plano de Saúde para MEI Unimed pode ser aderido com abrangência regional ou nacional. Primeiramente, a Unimed dispõe para seus clientes microempreendedores as modalidades de contratação empresarial ou coletiva por adesão. O Plano de Saúde para MEI Unimed oferece seis categorias que podem ser escolhidas conforme o perfil e especificidade de cada cliente, que também se diferenciam pela rede credenciada, acomodação e valores. Este é um convênio completo, pois oferece atendimento ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Ou seja, ele contempla todos os procedimentos descritos no hall da ANS. Disponibilizam-se também dois tipos de acomodação, o quarto coletivo, enfermaria, e a suíte individual, apartamento, além de também possibilitar adesão por via compulsória ou com taxas de coparticipação. Bem-estar, o plano mais acessível, a partir de reais 152,44. Um dos mais novos planos da operadora é a categoria Unimed Bem-estar, que oferece seus serviços apenas para empresas. Ou seja, ele não é comercializado na modalidade coletivo por adesão. Proporcionando os dois tipos de acomodação, o plano se difere dos outros em tipos de contratação, além de possuir menos unidades credenciadas em sua cobertura. Os beneficiários só podem fazer adesão do convênio com as taxas de coparticipação presentes. Já a modalidade compulsória pode ser opcional, decidida no momento da adesão. O Plano de Saúde para MEI Unimed possui abrangência nos municípios de São Paulo Capital e Osasco. Para se ter como exemplo da qualidade da linha Bem-estar, o Hospital Inglês pertence à sua rede. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. 11 38 63 79 00. Garanta seu desconto de até 30%. Clássico, o melhor para você, por preços a partir de R$ 191,36. Quem procura por um plano mais básico, o Unimed Clássico é uma ótima opção. Ela oferece acomodação somente em enfermaria, mas não deixa de oferecer os cuidados necessários ao seu cliente. Além disso, o Plano Clássico pode ser contratado com ou sem coparticipação e na modalidade compulsória, porém, fica a critério do cliente escolher o que for melhor para ele. O Plano de Saúde para MEI Unimed Categoria Clássico possui abrangência regional, ou seja, você pode ser atendido em municípios como São Paulo, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Cutia, Diadema, Embu das Artes, Embu Guaçu, Guararema, entre outros. Além disso, uma das excelentes unidades credenciadas de sua rede é o Hospital Avicena. Absoluto, mais conforto com preços a partir de R$ 304,22. A categoria Unimed Absoluto do Plano de Saúde para MEI Unimed oferece o mesmo serviço do Plano Estilo. Os únicos pontos que se distinguem são a rede credenciada parceira, o reembolso e a acomodação. Esta opção também tem a mesma acomodação e modalidade de contratação, além das assistências mencionadas anteriormente, com o diferencial de oferecer auxílio à terceira idade. Cobrindo serviços de transporte para tratamento fisioterápico, instalação de fitas antiderrapantes em escadas e tapetes, instalação de equipamento residencial, entre outras assistências. Além disso, o Plano de Saúde para MEI Unimed Absoluto também possibilita aos beneficiários atendimento no Hospital Leforte, localizado no bairro da Liberdade. Superior, excelência em primeiro lugar, com valores a partir de R$ 408,78. A categoria Unimed Superior conta com uma rede credenciada mais ampla, com unidades como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital e Maternidade São Luís, ambas localizadas em São Paulo. O Plano Superior oferece reembolsos maiores, de R$ 245,94 para consultas fora da rede credenciada do Plano de Saúde para MEI Unimed, por exemplo. Além de contar com as mesmas assistências já mencionadas, os clientes também terão acesso à minha primeira assistência, serviços de instalação de fitas antiderrapantes, protetores de quinas e portas para crianças. Esta linha possui ainda assistência viagem nacional, suporte para localização de bagagem, perda de documento, auxílio para retorno antecipado, translado e muito mais para viagens nacionais. Exclusivo, o mais completo possível, a partir de R$ 907,46. Por fim, há o plano mais desejado e completo que o Plano de Saúde para MEI Unimed tem para oferecer, a categoria Unimed Exclusivo. A linha Exclusivo oferece um reembolso de R$ 655,84 para consultas, atendimento nacional nos melhores hospitais e laboratórios, como o Hospital Ciro Libanes, por exemplo, além de vantagens incríveis. O cliente que contratar essa categoria conta com todas as vantagens citadas previamente, além de outros benefícios exclusivos como Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você, 11 38 63 79 00. Assistência PET, agendamento de consulta veterinária, aplicação de vacina em domicílio, serviço de PET Home Care, transporte assistido, Pharma PET, entre outras coberturas para cuidar do seu bichinho. Assistência Concierge, suporte para espetáculos culturais, roteiro de viagens, restaurantes, entregas, reservas, informações sobre cotações, moedas e taxas de câmbio e muito mais. Assistência Viagem Internacional, suporte para localização de bagagem, perda de documento, auxílio para retorno antecipado, translado, regresso de menor desacompanhado e muito mais. Coberturas Extra Hall, miopia com ou sem astigmatismo, refeição para acompanhante fornecida pelo hospital, vacinas com reembolso limitado ao valor de R$ 120 por dose e muito mais. Preços do Plano de Saúde para a Meio Unimed. Por oferecer excelentes categorias em seus convênios, a operadora sempre buscou proporcionar o melhor atendimento médico-hospitalar por meio de preços acessíveis e justos. O Plano de Saúde para a Meio Unimed está disponível a partir de R$ 152,44 mensais, na categoria Bem-Estar, modalidade compulsória e com taxas de coparticipação. Vale ressaltar que o custo final da mensalidade pode se alterar devido a fatores como o tipo de contratação, livre adesão ou compulsório, categoria escolhida, faixa etária do beneficiário, etc. Deseja receber um comparativo do Plano de Saúde para a Meio Unimed de acordo com a categoria pretendida? Faça uma cotação online e totalmente gratuita. O que é coparticipação? As taxas de coparticipação são pequenos valores cobrados para o segurado quando o mesmo usa algum procedimento coberto pelo Plano de Saúde para a Meio Unimed. Os valores são definidos pela própria operadora. Como o cliente paga sempre que utilizar os serviços do seu plano, a mensalidade tende a ser menos custosa, o que muitas vezes interessa mais o contratante. Porém, essa opção não é recomendada para os pacientes que realizam tratamentos contínuos, pois todos os procedimentos têm uma pequena taxa para cada uso. Coparticipação Consulte todas as tabelas de coparticipação no link na descrição. Rede de hospitais e laboratórios credenciados Como já mencionamos, o Plano de Saúde para a Meio Unimed oferece uma rede credenciada ampla e diversificada, disponibilizando assim uma cobertura completa e condizente com os seus valores. Dito isso, aqui alguns dos hospitais parceiros são Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Nipo Brasileiro, Hospital São Luís, Hospital Santa Joana, Hospital Ciro-Libanês, Hospital Albert Einstein, entre outros. Já em relação aos laboratórios, podemos destacar os seguintes, Lavoisier, Fleury, Alta Diagnósticois, Cura Imagem e Diagnóstico, Hermes Pardini, FEME, Chamilevich Diagnósticois, CRIA, Medicina Diagnóstica, etc. Ficou interessado em encontrar mais unidades credenciadas que aceitem o Plano de Saúde para a Meio Unimed? Nossos especialistas podem responder essa e muitas outras dúvidas que você possuir. O Plano de Saúde para a Meio Unimed possui períodos de carência? Assim como todas as operadoras de saúde, a Unimed possui os períodos de carências, que o cliente deve respeitar antes de fazer o uso de qualquer procedimento coberto pelo Plano de Saúde para a Meio Unimed. Esses prazos são estabelecidos pela própria operadora, porém, eles não podem exceder os limites estipulados pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Abaixo, mostraremos os períodos de carência do Plano de Saúde para a Meio Unimed. Urgência e emergência, 24 horas. Consultas, 30 dias. Exames simples, 30 dias. Exames complexos, 180 dias. Terapias, 180 dias. Tratamentos ambulatoriais, 180 dias. Parto a termo, 300 dias. Cobertura parcial temporária, CPT, 720 dias. Quer saber mais sobre os períodos de carência do Plano de Saúde para a Meio Unimed? Entre em contato conosco e tire suas dúvidas. Posso me isentar das carências do Plano de Saúde para a Meio Unimed? O beneficiário do Plano de Saúde para a Meio Unimed possui sim uma redução de carências. Para ter acesso, o cliente deve ter uma idade de até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o usuário precisa ter passado no mínimo seis meses de permanência no Plano de Saúde anterior, também não podendo ter ultrapassado 60 dias do último vencimento ou do cancelamento. Para ter mais informações sobre a redução de carências do Plano de Saúde para a Meio Unimed, envie uma mensagem para nosso WhatsApp e fale com nossos especialistas. Oito benefícios que o Plano de Saúde para a Meio Unimed oferece. Desconto farmácia, valores justos em medicamentos, além dos benefícios em assistência destinados para cada categoria, o Plano de Saúde para a Meio Unimed também oferece para todos os seus clientes descontos em medicamentos nas redes, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco, Extra Farma, PagMenos. As reduções podem variar de 20% a 40% em medicamentos em qualquer unidade das farmácias citadas, bastando somente apresentar sua carteirinha no momento da compra. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas dois minutos você encontra as principais opções de planos para você, WhatsApp 11 38 63 79 00. Programa de gestão de saúde. Bem-estar em dia. Este programa tem o objetivo de orientar os beneficiários às condições de saúde, reforçando a adesão ao tratamento sem interrupções, apoiando a adoção de hábitos mais saudáveis e estimulando a autogestão da saúde. Os enfermeiros especialistas o acompanharão de perto. Além disso, esclarecerão dúvidas e desenharão com você um plano de vida, com objetivos a serem alcançados, visando sempre o melhor a você. Programa de atenção à gestante. Toda atenção para sua família. Esta vantagem visa acompanhar a futura mamãe durante toda a gestação, esclarecendo e orientando sobre questões relativas à saúde nesse período de grandes mudanças e promovendo a adesão ao pré-natal. O programa ainda conta com equipes treinadas e qualificadas de enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e apoio de diversos médicos cooperados. Orientação telefônica Baby. Seu bebe mais seguro. Este programa foi criado especialmente para orientar papais e mamães, desde o nascimento do bebê até o primeiro ano de vida, fornecendo suporte técnico sobre as questões práticas do dia-a-dia do bebê. Ou seja, com o plano de saúde para a Meio Unimed, seu recém-nascido também estará seguro. Especialista em você, envelhecendo saudavelmente, este é o modelo de atenção destinado aos idosos, desenvolvido para oferecer um atendimento individualizado, considerando as características específicas desta faixa etária. Este diferencial do plano de saúde para a Meio Unimed permite que o participante amplie o conhecimento sobre sua saúde, compreenda o processo de envelhecimento e impulsione o seu bem-estar e qualidade de vida. Aplicativo Unimed. Praticidade na palma da mão. Com a proposta de oferecer serviços cada vez mais completos, a Unimed desenvolveu um aplicativo que dispõe de diversas funcionalidades para facilitar e completar sua assistência. Algumas delas são solicitação de reembolso, guia médico, cartão digital com token e QRode, consultas de carências, solicitação de atendimentos via WhatsApp e muito mais. O aplicativo do plano de saúde para a Meio Unimed está disponível gratuitamente nas plataformas digitais Android e iOS. Na dúvida de qual plano contratar? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você. Entre em contato pelo WhatsApp e garanta seu desconto de até 30%, 11 38 63 79 00. Programas de saúde, prevenção e promoção ao bem-estar, visando apoiar e ajudar seus clientes a ter melhores hábitos em relação às suas saúdes, a operadora disponibiliza alguns programas que buscam oferecer cuidados especializados. Com diversos profissionais treinados e qualificados, esses suportes têm o intuito de um melhor bem-estar. Dito isso, são os programas disponibilizados, Programa Superação, Programa Integralmente, Programa Vida Plena, Programa Longevidade e Programa Inspirar. O plano de saúde para a Meio Unimed é realmente bom? No Índice de Desempenho de Saúde Suplementar de 2022 a nota da prestadora foi perfeita, com uma avaliação de 1,0000, de 1 pontos possíveis, além de ter obtido 0,9197 de 1,0000 em qualidade em atenção à saúde. Quais as modalidades de contratação do plano de saúde para a Meio Unimed? Para disponibilizar mais maneiras de seus clientes realizarem a contratação de seus planos, a Unimed oferece dois tipos de modalidade de adesão, são elas, compulsória e livre adesão. Compulsória Na modalidade compulsória, todos os colaboradores que fazem parte da empresa contratante deverão ter o mesmo convênio médico, ou seja, 100% da instituição. Livre adesão Já na categoria livre adesão, os clientes poderão ter mais de um plano de saúde na mesma empresa, por exemplo, 70% possui uma assistência e 30% outra. O grande motivo que levam os beneficiários a contratarem de forma compulsória são seus preços, que se encontram com um valor menor. Continua com dúvidas sobre as modalidades do plano de saúde para a Meio Unimed? Entre em contato conosco para saber sobre tudo. Documentos necessários para realizar a adesão do plano de saúde para a Meio Unimed Para as empresas, é necessário o envio do cartão CNPJ atualizado, inscrição municipal, CCM, comprovante de endereço da empresa, cópia do RG e CPF dos sócios, cópia do E-Social ou GIP, além dos seguintes documentos, FGTS integral com comprovante de pagamento do mês anterior da contratação, cópia do contrato social e suas alterações, requerimento de empresário individual, MEI, confirma reconhecida com mínimo de seis meses de abertura. Procuração registrada em cartório que garanta plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos ou assinar contratos, e cópia do RG e CPF do procurador. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. 11 38 63 79 00 Para os titulares, basta apresentar uma cópia do RG, CPF, CNS, Cartão Nacional da Saúde, e um comprovante de endereço atualizado. Os recém-contratados deverão obrigatoriamente apresentar a cópia da carteira de trabalho autenticada em cartório. Quer saber mais sobre os documentos que precisam ser apresentados para os dependentes do plano de saúde para MEI Unimed? Então ligue para o número 11 38 63 79 08 e solicite-os. Como contratar o plano de saúde para MEI Unimed? Deseja contratar o plano de saúde para MEI Unimed? Nós da Compar iremos ajudar você na adesão deste exímio seguro saúde. A Compari tem mais de 11 anos de experiência no mercado de seguros, colecionando diversos prêmios ao longo do tempo, se tornando uma das mais promissoras seguradoras do Brasil, contando com mais de 2,5 mil vidas atendidas, 5 mil empresas e 1,5 mil vidas animais. Nossos consultores estão sempre à disposição para te oferecer um atendimento completo do começo ao fim. Além disso, nossos clientes têm acesso a diversos benefícios exclusivos como transferência de cadastro, gestão de seguros online, consultoria 360 graus, controle de sinistro, descontos em seguros e sorteios de prêmios. Tá esperando o quê? Venha fazer parte da Compar e utilize nosso cupom de desconto de até 30% em sua primeira mensalidade do plano de saúde para MEI Unimed. Perguntas frequentes sobre o plano de saúde para MEI Unimed O plano de saúde para MEI Unimed possui reembolso? Sim, o plano de saúde para MEI Unimed possui reembolso. Cada categoria tem um limite de valores estornados, sendo importante falar com a operadora antes de realizar os procedimentos e saber o limite que seu plano cobre. Qual a funcionalidade do Token e do QR Code? O Token tem a função de validar e confirmar todas as informações que o cartão virtual possui do beneficiário, substituindo assim o cartão físico na hora do atendimento. Já o QR Code é uma funcionalidade exclusiva para celulares, que te direciona para serviços específicos, como consultas ou área do cliente. Para ter acesso basta entrar no site da operadora na aba QR Code e, logo em seguida, escanear com o celular que tenha o aplicativo do plano de saúde para MEI Unimed que você irá utilizar. O plano de saúde para MEI Unimed conta com assistência odontológica inclusa? A Unimed possui sim um plano odontológico, porém, ele só está incluso gratuitamente no plano exclusivo. Nos outros convênios a contratação é feita de maneira separada. Ainda lhe restam dúvidas sobre o plano de saúde para MEI Unimed? Não tem problema, é só entrar em contato com um de nossos consultores e eles irão sanar todas as suas questões. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare, nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde, quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? É só falar com um de nossos especialistas, veja mais informações na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí